Não existe essa ideia de roubar papel, cara. Você é um ator se alguém quer te chamar de trabalhar. Ponto final, sabe? Na verdade, eu sempre quis ser famoso. Essa é a realidade. Existe muita inveja, menino. E as pessoas invejosas, elas são rancorosas com o sucesso alheio. E tá querendo pôr o outro pra querer falar que a culpa é porque ele não teve chance. A pessoa me xingava tanto que eu vi que o filme tinha conseguido... A existência do filme era alta, senão ele não teria depositado. Porque ninguém queria fazer uma crítica falando mal. O Lázaro Ramos, na minha opinião, é um deus. É um deus. Quero muito trabalhar com ele. Eu descobri que o segredo é eu estar cercado de pessoas boas e ter a humildade de saber que eu não sei de tudo. Atriz, atores transgêneros me escreviam falando sobre a falta de oportunidade, né? A partir desse momento, elas baixam um pouco a crista e querem ser dirigidas. Porque eu acho que elas entendem que não é uma questão de poder, mas muito mais uma questão de empatia de uma pessoa que está de fora fazer algumas provocações pra ela ter um trabalho incrível.